Olha gente, as filhotinhas que eu acabei de fazer, é as que eu postei aí, essa aqui, porque o ventilar não tá ligado, né, ele tá querendo dar roupa de bichinha, essas bonequinhas são todas de fuxica, aquelas que eu mostrei, né, aí eu tô mostrando agora que eu terminei de fazer, porque eu acho tão linda, gente, muito bonita, continue inscrevendo no meu canal, dele, bastante like, bastante like, e obrigado por tudo.